E vou mandar o papo, essa molecada aí, Deus me livre Não é brincadeira não, eu tô ficando desanimado com essa molecada, cara Hoje em dia a molecada tem a faca e o queijo na mão e vive reclamando da vida Que tá triste, depressão, que tá no... Pelo amor de depressão, de quê? Vocês não sabem o que é sofrer, cara Hoje em dia vocês têm tudo o que querem, pô Hoje em dia vocês têm iPhone, Android, Samsung, JJ10 Pô, na minha época, mano, não tinha nada, né Hoje vocês têm Play 4, Play 3 Pô, vocês têm computador Na minha época, pra mexer no Orkut, tinha que ir na La Raule Tinha que pegar o dinheiro do cofinho da minha avó Pegar dinheiro com a minha mãe, tinha que carregar em Túlio pra ganhar 2 meias 2 meias, eu carregava em Túlio pra ganhar 2 meias Pra La Raule ficava uma horinha na La Raule Principalmente a La Raule era assim Era contadinho Era duas horas Uma hora era no Orkut Meia hora era jogando GTA E meia horinha era vendo vídeo pornô Não tinha jeito Tem que ver Não, na verdade a gente nem via pornô Porque a gente achava antigamente que pornô a gente via no YouTube A gente não sabia de x-vídeo A gente não tinha essas porra não A gente olhava lá no YouTube e botava lá Mulher gostosa Vinha a mulher dançando e ficava galudão Ia pra casa com a rola pingando pra caralho A mulherada tá bem mais fácil Bem mais fácil Porra Na minha época pra pegar uma mulherzinha tinha que sofrer Mas sofria muito Tinha que desenrolar Tinha que chamar pro cinema Na porra daquele joguinho De salada mista Dava uva Dava pera Dava jabuticaba Dava toda das frutas Menos salada mista Eu era o único e não beijava ninguém naquela porra A garrafa não caia em mim Puta que pariu Vocês tem a molevinha A molevinha tá tão fácil Ó como é que as novinhas tá Olha o vídeo Olha como é que as novinhas tá Me desculpa Mas eu quero transar Alguém vem de casa Me dá a minha vontade Eu quero muito dançar Muito, 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 muito bem Eu quero transar Eu quero gozar Ai Na minha época eu disse não Meu irmão Na minha época Puta que pariu Vocês porra Meu irmão Vocês não sabem A vida boa que vocês tem Cara Vocês comem o que vocês querem Hoje em dia os pais trabalham Dois, três empregos Pra dar o que vocês querem Na minha época Eu comia o que tinha no prato E não reclama não Se reclamasse Entrava na porrada E era castigo bravo Hoje em dia os castigos É tirar o telefonezinho É tirar o O O joguinho Na minha época Castigo, parceiro Entrava na porrada Fica de cara pra parede Três horas de cara pra parede Filho As pernas doía Minha mãe me dava Só de que nem na mão Doía pra caralho Molecada Não joga mais bola Não solta pipa Não faz mais nada Não joga pião No bem camada de carrasco Porra Aquela porra de avião Também era maneiro pra caralho Passou o avião Tomava no pescoção Tinha que falar Licença Licença metadinha Puta que o pai Eu perdi a porra da comida Às vezes eu tava em casa Escondido Comendo meu biscoito Aí o filho da puta Botava a cara na janela Metadinha Porra Meu irmão Ficava a puta Que dividia Metade do bagulho Agora que tá Essa molezinha Vocês querem falar Que tá com distúrbio Que tá triste Eu não admito Moleque de 13 anos 14 anos Falar pra mim Que tá triste Você não tem que tá triste Eu que pago pensão Trabalho todo dia Escavo do caralho Eu não tô triste Eu tô sempre alegre Tô sempre zoando Sempre sorrindo Porra Deixa eu te falar uma coisa Sempre tem alguém pior Quando um dia que você botar Isso na tua cabeça Que sempre tem alguém Que tá pior que você Muita gente aí na cadeira De roda Sem poder É beber Pô Não é mais Tomar minha cervejinha Tem gente que não pode Ó Amarro comer gordura Batata frita Tem gente que não pode Então mano Para de reclamar da vida Tu é um moleque novo Eu não quero mais Ver ninguém reclamando da vida Vai reclamar da vida Lá no inferno Tu tá vivo Tá bem Tá metendo Tem gente que nem meter Pode Já tá broxa Tu tá metendo Tá bom não Porra Tu quer vida melhor que essa A gente não tem dinheiro Mas a gente tem felicidade Tem que ser alegre É meu afilhado aqui Vive reclamando Vai reclamar Mesmo a molecada Tá tratando a verdade Vocês podem ir parando Você que tem 13, 14 anos E tá reclamando da vida Vou te falar Pode ficar pior Tu para de reclamar Que essas coisas Trazem coisa ruim Que foi pra vida Esse é o papo Com essa molecada aí De 13 anos Que o cara pediu pra mim Gravar esse vídeo Que o filho dele Vive reclamando Que tá ruim Então você que tem um filho Um afilhado Um sobrinho Manda esse vídeo pra ele Fala aí A realidade é essa aí Você acha que tá ruim Pode ficar pior Para de reclamar Para de reclamar Que tá bom pra caralho Lembrando aí Quem não se inscreveu Quem não se inscreveu no canal Se inscreve aí Papo de Negão Tô aí Me envia aí Manda nos comentários Uns vídeos que vocês querem Que eu grave aí Boas ideias Eu aceito ideia Só me falar O que vocês querem Que eu falo Que se eu achar maneiro Eu vou gravar um vídeo aqui Vou falar mesmo Não tem essa não Que é papo de negão Que eu não vou falar Pra agradar ninguém Eu vou falar a verdade Valeu? Tamo junto aí Se inscreve no canal Tchau